Salve meus amigos do canal Noobs and Roots, aqui quem vos fala mais uma vez é o Carlos Henrique, Carlos Henrique 8.3 com K é a minha ID na PSN, Carlos Henrique 8 igualmente com K é a minha Gamertag na live. Vamos prosseguir a jogatina deste delicioso jogo chamado Valiant Torgs. Se não me falha a memória, estamos chegando próximos ao fim. Estamos bem próximos ao fim. Opa! O que é isso, amigo? Amém. Amém. Lá, onde o有人 está hypnose na verdade, é o que não tem Ele nasceu. Não tem o cachorrinho para entrar pelo túnel. Show! Tem um alemão ali. Pelo menos eu voltei aqui, né? Verdade, tem que mandar o cachorrinho por aqui. Show! Show! Vamos lá, Emelda. Tem uma notinha aqui. Forte Duamund. Forte Duamund foi um dos símbolos da Batalha de Verdun, sendo explorado por ambos os lados em sua propaganda. Os alemães capturaram o Forte em fevereiro de 1916, antes que ele fosse retomado pelos aliados em outubro de 1916. Com pesadas baixas, nesse meio tempo o Forte foi denificado por uma enorme explosão que matou cerca de 800 alemães do lado de dentro. No fim, a explosão não foi causada por algum bravo combatente, e sim por um fogão abandonado, olha só. Um incêndio espalhou-se para o depósito de gasolina e de munição. É. Lança-chamas. Os alemães foram os primeiros a usar lança-chamas em um ataque a uma posição retomada, em julho de 1915. Apesar do ataque já ser esperado, o uso da arma foi uma surpresa, causando grandes números de baixo. Seu impacto psicológico foi enorme, mas as tropas inglesas logo aprenderam a lidar com soldados lentos que carregavam pesados equipamentos, não tendo adotado a arma para si. É, realmente o exército alemão foi um grande usuário desse artifício. que é difícil. Mas nem que se eu subir lá, o alemão vai me pegar, com certeza. Falei. Eu tenho que deixar ele de costas, mano. Deixar ele... uma apazada nele aqui. Aí eu acendo o fogo de novo. Pensei que tinha que pular, estou tentando pular os negócios. Eu tenho que trazer o carrinho para cá. Mas por que não está deixando eu empurrar o carrinho? Cara, é muita estratégiazinha que vem nessa parte. Vou deixar o carrinho na pista para subir para o alemão do lança-chamas. Para acender tudo junto, né, meu irmão? Preciso de fogo. Não tem nenhum coletável aqui, maravilha. Se bem que tem um armário ali, será que abre? Não, não abre. Só os espantagens mesmo. Então... Valeu... Estão trabalhando... Está aceso e fumaçamos o rapaz da ametralhadora. Achei uma maletinha. Repare que eu deixei dois itens para trás. Eu não tenho a mínima ideia de onde eles estejam. Agora eu tenho que prosseguir. Usar outro espantalho. Academia de Desfilaração Mandar o cachorrinho, ninguém põe fogo em cachorrinhos né mano. O rapaz não, essa chama é rápida Então vamos tratá-lo com... Ô cachorrinho, eu quero a dinamite, não é pra você entrar de volta não Aqui, aqui, aqui aminal Isso Corre amigo, corre Ele não morreu não, hein Ele só fugiu Você vai para o que? Não atrasse Um escadinho aqui, um armarinho Aqui tem que ser o emelo para escavar, né Então vamos lá Tem outro armarinho aqui, que deve estar vazio Nada é tão fácil Já dá para imaginar o que fazer, né Atirar o... A dinamite aqui, para tentar explodir a porta, explodir a porta, né Errei, errei, Ruth O cachorro dele vindo aqui, tirando O quarto estava O cachorro não vai conseguir passar pelo fogo ali, esse é o problema Ele se vira bem... Ah, ele aí, ó Spawnou O Valemon é tão doido, amigo Um beijo Agora não está perto do fogo, mas não está perto Porra, de novo, velho Porra, ainda errou, mano Ficou longe É, amigo Boa, abriu Bora Opa O que que eu fiz? Não é para você pegar dinamite, não É para você pegar a alavanca Ah, se liberar É, se prepara, amigo Que eu estou chegando O cachorro desceu escorregando, que barato! Rapaz, eu tomei um susto agora... O cachorro desceu escorregando, que barato! Eu acho que ele vai ter que cuspir o fogo no alto, para eu conseguir fazer acertar ali... A parábola é mais ou menos essa... Ai, eu errei feio! Ai cara, esse daqui vai ser... vai ser difícil... Ai cara, esse daqui vai ser difícil... Não, não, não... Não, não, não... Não, não... Não, não... Não, não... Não, não... Não, não... Pode mesmo brincar com a escada... Acho que é por aqui mesmo... Não, amigo... Não, não briga com essas coisas não... Não, cara... Pô, eu dou um toquinho sutil e ele... Ele dá uma disparada na escada... Ele já gruda na escada, quer subir, gente... Para com isso, amigo... Eu acho que é isso aqui mesmo... Eu acho que é isso aqui mesmo... Perfeito... Não, não, não... Não, não... Ah, Eu acho que esse dano... Até a próxima evaluating... Então não é por aqui mesmo. Então não é isso não. Vamos tentar solucionar o mistério do fogo aí. Não sei por que eu vim por aqui por cima. Não dá para ir para lá de volta. Aqui está feito o que tinha que ser feito. Eu sinceramente não me recordo o que tinha que fazer. Tem um buraco aqui e dá para mandar o cachorro. Beleza, mas cadê o cachorro? Obrigado. Fica aí. Porra, que sacanagem. Eu vou tentar daqui de cima. Agora foi. Boa. Vamos embora. E não usou meu cachorro. Os armarinhos aqui não abrem. O cachorrinho ganha um carinho. Ganha um cafuné no pé do cangote. Opa. Boa. Obrigado amigo. Vem, vem, vem. Cadê, cadê, cadê? Opa. Eita amigo, um tanque. Com um lança-chama, velho. Corre. Agora é minha vez, vamos lá. Cara, eu tô tão paranoico que eu tô ouvindo a notificação do meu celular, véi. Só que ele tá de frente pra mim aqui e não tem nada. Não tá acontecendo absolutamente nada, véi. É que é quarta-feira, mano. Tamo no meio do campo, no meio da... No meio da HP, no meio da loucura. Eu não sei se tem que entrar aqui, véi. Não, achei um dos itens. Eu acho que era só esse que tinha aqui. Ixi, tem... E agora? Como é que eu vou distrair aqueles guardas ali? É, melhor, né? Lembrei. Já me infiltrei aqui por trás das linhas inimigas. Só o Emil é satanizar, véi. No cantinho, no cantinho. O cara atacando fogo na Babilônia, véi. Olha ele. Pô, mano, tem um cachorro, véi. O cara atacando fogo na Babilônia, véi. Vou fazer a caixa ficar aqui, jogar dinamite pra ela bater, descer e cair em cima dos tanques. Porra, mano. Tá vencer um pouquinho. Tá quase... Tá quase quebrando a porta lá. Eu tenho um tempo pra resolver o puzzle aqui. Não deu tempo. Filho de uma mãe, véi. Porra, amigo. Tem que ser um pouco mais tolerante. Eu sou um cara meio devagar, véi. Quarta-feira, meu. O tempo que mostra a apresentaçãozinha é o tempo que eu tenho pra fazer pelo menos duas tentativas, véi. Vamos, vamos, vamos ter coerência aqui. Verda! Verda! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não, 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 não. Mil vezes não, cara. Tinha que ter como pular isso aqui, hein? Porque não é justo. Olha, ela caprichosamente... Cai do lado que não tem nada a ver, mano. Tchau, tchau. 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 o escape o 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 todo dia tem conteúdo diferente no canal é só acompanhar se inscreve marca o sininho aí para receber as notificações de like nos vídeos no meu vídeo em todos os outros convide os amigos para participar também porque esse canal é feito por quem participa dele né por quem participa efetivamente dele né não somos só nós quatro que tocamos o canal né você que está assistindo agora e você que interage com a gente também faz parte desse projeto beleza valeu galera um abraço um abraço um bom e velho abraço de sempre né fui o